Tu gosta do gordão que tá na moda? Gostou da R.I.O. porque eu ando da coisa Que a vontade de cair de um fator fuso Final do ano é só que cê seu anjo É pés da rotina da puta Tu gostou só não vai se acertar Tá ligada na lata, não faz cara Tu vai me dar ponto ou que me dá Eu fumo e eu vou pôr, se eu lanche o grito Uma garrafa, pouco, traz mais cinco Cachorrada, fumada, mais bela bandida Quero ver, não vinde, é que afirma a patrocínia Ela enfrenta, não vou te ver, não se recita Grito, os meninos tão roubando a cena Cachorrada, o de um coração das bandidas Chamado por ela, os garotos problema Sabe qual é o lemato, mas, mais Deus aceitou eles gastar dinheiro Viver, não é, seu louco, cachorro Ele foi todo o pescoço, o ferrário dos noventa E só o menino do todo Mas é tipo da filha, o cifrão O cheiro do vento está no ar Que é da terra dos mais, mais Tem como obrigação forgar Tu gosta do cordão, fica na moda Gosta da rainha, um pro garão, cada sol Vai ficar ali, tu pode expulsar o final Do olho, espera que cê quer o resto Métrica, a gira da putaria Tu gostou, só não vai se apegar Vai brincar, dá na latra, não faz nada Vai me dar quando eu te ligar Eu tô me arrumando, ela de um clima Vai me dar quando eu te lo markete